Boa tarde galera, estamos aqui em uma cevinha aqui Um saleiro E o cajazinho está caindo Olha o cajá chupado aqui O mateiro gosta disso aqui Agora é a época deles Cajá do mato Aqui está caindo bastante Você vê amarelinho para todo lado Aqui a gente coloca sal faz tempo Olha como está aqui o buraco Saleirão aqui Cateto, mateiro, vem, anta Está até fundo, acabei de jogar mais um sal Aqui tem um outro buraco Olha como esse aqui está Fundo O bicho está roendo aqui o pé dessa árvore Ali também Joguei mão um pouco Aqui tinha um tubo de milho Só que não dá muito certo não Aqui tem muito pé de chuteiro Os bichos não se interessam por milho não Anta, não come Os cateto também não come E aí Olha aqui uma fruta Que está comida também Uma fruta vermelha E aí 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 E aí